2011 foi ano de uma grande novidade na UFSM, a Profitex, e foi assim que ela aconteceu. A Universidade Federal de Santa Maria abre suas portas para a primeira amostra integrada de profissões, tecnologias, cultura e serviços da UFSM. Eu vim para aprender um pouco, para conhecer, para ter mais informações, porque estou no segundo ano, quero depois sair, fazer uma boa faculdade. Aqui está me ajudando muito, porque eu tiro minhas dúvidas, e aqui é ótimo, então aprende tudo, é uma cidade dentro de uma universidade. É bom para os alunos que querem se preparar para o futuro, pesquisar com pessoas que já estão há bastante tempo nas áreas, é bem interessante. Eu queria fazer o curso de veterinária, que é o meu sonho, né? Daí eu vim aqui para conhecer um pouco, para falar com eles, para ver o que eles me dizem, quando eu acabar o ensino médio, para eu vir para cá fazer uma faculdade. Estávamos há muito tempo pensando em uma forma de ampliar o contato com a sociedade e divulgar esse crescimento que a universidade teve, tanto em tamanho quanto em número de ofertas de cursos, e também com esses nossos projetos de extensão, de ensino, pesquisa e serviços que a sociedade tinha dificuldade de enxergar. Para durante toda a semana da mostra, estão confirmadas 140 escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul, o que demonstra a importância de um evento como este, para aproximar a comunidade acadêmica dos jovens que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho. Já sabem em que área vai atuar? Sim, fisioterapia. Fisioterapia, gostou do estande da fisioterapia? Bem, bem organizado, as pessoas me explicam muito bem, e bom, vou seguir esse ramo, né? Administração de um lado, usa a tecnia do outro, é interessante que a gente pode ver o que realmente gosta. E o que você está achando da feira? Está excelente. Em 2011, a Profitex se mostrou um evento muito bem recebido pelos seus visitantes. É por isso que o desafio em 2012 consiste em torná-la ainda maior. Será em maio, não perca!